Será mesmo que existe pecado original? Será mesmo que isso é verdade? Eu vou provar para vocês, biblicamente, que essa história de pecado original, de que Adão pecou e errou, todo mundo teve que pagar, é uma mentira, é uma balela. E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Espero que vocês tenham tido um bom final de ano, boas festas. Estamos começando o novo ano e eu quero começar 2013 já pegando um assunto polêmico, um assunto que eu sei que vai dar muito o que falar. Muitos cristãos vão ficar bravos comigo, muitos religiosos vão ficar putos da vida, mas eu não poderia deixar de falar desse assunto tão importante, que é o CERN, que é a matriz de toda a crença cristã. Eu estou falando do pecado original. Para quem não sabe o que é a questão do pecado original, toda a crença cristã está fundamentada na ideia de que como Adão pecou, lá no paraíso, toda a humanidade veio pagar por isso. Então, como ele comeu o fruto proibido, todos os outros incidentes são por causa desse erro, desse erro, dessa desobediência a Deus. Então, a história de Noé, o dilúvio, a Moisés, os mandamentos, até chegar em Jesus, Jesus ter que ser crucificado para resgatar o homem do pecado. Ou seja, tudo em prol do erro de Adão. Então, toda a crença cristã está fundamentada nessa ideia do pecado original. Mas eu pergunto para você, será mesmo que existe pecado original? Será mesmo que isso é verdade? Ou isso não passa de mais uma balela, de uma mentira, que as pessoas passaram para você e você acreditou que fosse verdade? Antes de entrar no assunto, eu queria só ler um versículo. Está lá em Romanos 5, 12. Esse versículo sintetiza a ideia de que Adão pecou e com isso veio todas as desgraças que nós temos até hoje. Tudo que tem de desgraça, de mal, de doença, desastre, tudo. Tudo que você pensar de ruim foi culpa de Adão e Eva. Foi por causa desse casal jovem, por causa deles a gente se ferrou. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa passagem deixa bem claro que por causa do pecado a morte entrou e todos os homens pecaram por culpa de Adão. Então, aqui remete a essa passagem. Eu vou provar para vocês, biblicamente, que essa história de pecado original, de que Adão pecou e errou, todo mundo teve que pagar, é uma mentira, é uma balela. Então acompanhem comigo. Não pense você que eu não vou usar a Bíblia, eu vou me basear na própria Bíblia. A própria Bíblia diz que isso é uma besteira. A questão é que as pessoas não param para analisar. É esse o problema. E tem mais, eu vou seguir o conselho de Paulo, que diz para nós não irmos além do que está escrito. Então a própria Bíblia diz para você não ficar inventando lorota, para você não ficar criando coisas que não estão escritas lá. Acompanhem comigo. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, a mim e a Paulo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensorbebecendo a favor de um contra o outro. Então Paulo, já lá naqueles tempos, já alertava as pessoas a não ir além do que está escrito. E o que significa não ir além do que está escrito? É muito óbvio. O texto aponta numa direção. Não adianta você ficar querendo inventando coisas, querendo mascarar. Isso é ir além do que está escrito. Eu vou seguir esse conselho e vou demonstrar para vocês que toda essa ideia de Adão, toda essa ideia que colocaram na sua cabeça, que colocaram na minha cabeça, é um passo de besteira. Todo mundo já conhece a história de Adão e Eva. Acho que a maioria das pessoas, pelo menos, já leu em Gênesis. Eu não vou precisar ficar contando os mínimos detalhes. Vamos começar pela criação do homem. Como que a Bíblia retrata a criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Logo, você entende que o homem deve ser bem parecido com Deus, bem semelhante. Pelo menos é o que a lógica diz. Então até aí tudo bem, nenhum problema. Legal. Aí em Gênesis vai contando que Deus está criando animais, criando isso, criando aquilo. Ele está fazendo lá o jardim. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, parou, parou. Vamos pensar. Quem criou a árvore do bem e do mal não foi Satanás. Não foi o homem. Foi o próprio Deus. Então, o mal, o conhecimento do mal já estava ali no Éden. Deus já colocou ali a raiz do mal. E se você entende que mal é pecado, então Deus já colocou o pecado ali. Quer dizer, ele próprio é o pecado. Ele próprio é o mal. Porque ele mesmo colocou ali. Não foi o homem. Não foi Satan. O texto é claro. Tudo que você pensar de maldade, Deus já colocou. A maldade é a ausência de Deus. A maldade é a culpa do capeta. O homem que é mal. A maldade nasce da ausência da presença de Deus. Mentira. Deus é o responsável pelo mal. Mas eu não vou me delongar aqui a respeito da maldade. Isso eu vou deixar para outro vídeo. Aí, depois que Deus criou a árvore com o mal, depois que implantou a maldade ali, o conhecimento do mal, em Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte. Aí Deus falando para o homem e para a mulher, né? Para Adão e Eva. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, veja que é conhecimento, não é prática. Você simplesmente obteu conhecimento. Dela não comerás. Porque no dia em que comeres, certamente morrerás. No dia. Não no ano, no mês, nem no século. No dia que você comer, certamente morrerás. Aí tem aquela passagem clássica. A serpente conversando com Eva. Está lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 4 ao 6. Eu vou fazer questão de ler. Muita gente fala, pô, Sá, você fica lendo esses versículos, é um pé no saco, eu tenho que ler. Eu tenho que demonstrar para você que a própria Bíblia comprova que essa ideia de pecado original é uma piada. Vamos lá. Então a serpente disse à mulher. Certamente não morrereis. Eu tenho um versículo anterior que eles ficam discutindo lá. Então depois, se você quiser, você lê. Eu já estou indo direto ao sérmio. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente fala, ó, se você comer o fruto, você vai ser que nem Deus, sabendo o bem e o mal. Aí versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E árvore desejado para dar entendimento. Então ela olhou e falou, pô, essa árvore vai me dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Veja só que houve uma análise por parte de Eva. A serpente veio e falou com ela, falou, ó, se você comer esse fruto, certamente você não vai morrer. Se você comer esse fruto, certamente Deus sabe, você vai ficar igual ele. Você vai saber o bem e o mal. E a mulher, ela olhou, ela viu que o fruto era bonitinho e tal, mas o que me chama a atenção aqui, que eu quero salientar, é isso, ó. A árvore era desejável para dar entendimento. Por que que ela queria entendimento? Por que que ela olhou e falou, puxa, isso aí pode me dar um entendimento de algo que eu não sei. Depois que eles comem o fruto, olha só que coisa interessante que acontece. Versículo 7, né, do capítulo 3 de Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas e figueira e fizeram para si aventais. O quê? Deixa eu ver se eu entendi isso aqui. Então foram abertos os olhos de ambos. Pera aí, eles eram cegos? Os olhos deles estavam fechados? Eles não eram imagem e semelhança de Deus? Eles não eram parecidos com Deus? Por que que os olhos deles eram fechados? Por que que Deus criou um homem e uma mulher com os olhos fechados? Para pra pensar nisso. Então, aí já tem uma coisa errada. Já tem algo que, hum... Se eles eram seres perfeitos, qual a necessidade de abrir os olhos? Ou seja, o que esse versículo deixa claro é que até comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles eram ignorantes. Exatamente, eles eram ignorantes. Eles não sabiam que era bem e mal. Eles não tinham esse juízo de valor. Se você parar pra pensar no que a serpente disse a Eva, e muitos vão me criticar por causa disso, mas o texto é claro, não sou eu que digo. O texto diz isso. A serpente não mentiu, gente. A serpente disse a verdade. Quem tava mentindo, quem tava encobrindo, quem tava querendo fuder com a vida de Adão e Eva era Deus. Porque ele criou todo o sistema, criou toda uma arapuca pra que o homem caísse naquilo. E outra, ele criou um homem cego, um homem ignorante. Gênesis 3, 5, diz assim, a serpente diz assim, ó. Porque Deus sabe que no dia que dê ele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E não foi isso que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Em Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é como um de nós. Nossa, quem, né? Será que tem mais alguém? Anjo, outros deuses ali? Não importa, isso não importa agora. Sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Aí ele expulsa o homem e a mulher do Éden. Por que ele expulsou Adão e Eva? Ah, porque eles pecaram, porque eles transgrediram uma ordem direta de Deus. Mentira! Isso é o que eles querem que você pensa. A Bíblia não diz isso. Deus expulsou Adão e Eva, porque ele não queria concorrência. Ele não queria alguém que pensasse, que raciocinasse. Ele queria mandar. É isso que Deus queria. Deus queria que tivesse dois seres ali, que eles pudessem mandar. Faz isso, come isso, faz aquilo, faz aquilo. A partir do momento que o homem toma a iniciativa de ter conhecimento do que é certo e errado, Deus, opa, peraí. Mas talvez você deva estar falando assim, ah, mas o homem era imortal. Deus fez o homem imortal. Mentira! O homem já era mortal. Essa é a ideia cristã, de que por causa do pecado de Adão, os homens se tornaram mortais, a morte entrou, aquilo que eu li em Romanos para vocês, que a morte entrou por causa do pecado, é mentira. Porque veja só, o texto diz assim, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então não vem esse papinho de morte espiritual porra nenhuma. Aqui o texto não fala de morte espiritual, que é morte física. Ué, por que Deus ficou preocupado com essa questão de comer a árvore da vida e viver eternamente? O homem já não era imortal? Por que o homem precisa da árvore da vida? Porque o homem não era imortal. Então, se Deus já criou o homem imortal, onde é que entra o pecado original? Se ele já era mortal? Aí é que está a verdade. Não existe pecado original, é tudo balela. O texto é claro nisso. E tem mais. Deus abomina o conhecimento do bem e do mal. Como que ele pode julgar Adão e Eva se eles não sabiam o que era certo e o que era errado? Eles não tinham essa lógica de ah, obedecer a Deus é bom, desobedecer é mal. Eles não tinham essa ideia. Para eles, obedecer e desobedecer era a mesma coisa. Eu gosto de criar uma analogia muito simples para as pessoas entenderem o que é essa questão de Adão e Eva e não conhecer o certo e o errado. Imagine que você deixa um revólver na mesa da sua casa e você tem ali um casal de filhos. Aí, porventura, a criança de dois, três anos pega aquele revólver, vai brincar sem querer, dá um tiro no pai e mata o pai. Na lógica de Deus, na lógica de Gênesis, essa criança deveria ser julgada, deveria ser condenada, ir para a cadeia e pegar uma perpétua, 30 anos, seja lá onde for o país que ela esteja. Ela deveria ser presa. Mas é justo isso? É correto? Você prender uma criança de três anos por assassinato, condenar ela? Ela nem sabe o que está acontecendo. Aí entra a questão seguinte, o erro foi de quem? Dos pais que deixaram a arma ali ou da criança que matou? Então, Gênesis é isso. Deus cria todo aquele esquema lá, todo aquele amparato. Adão e Eva cometem o erro de querer buscar conhecimento, de querer buscar entendimento que Deus não deu para eles. Deus não deu esse entendimento, fez eles cegos. Como o próprio texto diz, os seus olhos foram abertos. Mas por que foi aberto? Já era para estar aberto, caralho. Por que Deus faz algo que a pessoa fique cega? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, acreditam, a serpente falou a verdade. Quem mentiu foi Deus. Deus disse, ah, no dia em que comeres esse fruto, certamente morrerás. Primeiro lugar, o homem já era mortal. Segundo, Adão viveu 930 anos. Então, se alguém chega para você, se você comer essa comida estragada, no dia que você comer isso aí, certamente você vai morrer. O que você entende com isso? Você vai morrer daqui 930 anos? É isso que você entende? Ah, por favor, né? Dá-me paciência. Vamos verificar o que a serpente disse passo a passo. Primeiro, a serpente disse, se comesse o fruto, ela não vai morrer. A serpente falou isso para ela. Segundo, se ela comeu o fruto, os humanos saberiam o que era o bem e o mal. Terceiro, que os humanos seriam como deuses. Então, foram essas três afirmações que a serpente disse à mulher. E se você parar para pensar, nenhuma delas, a serpente mentiu. Nenhuma. Adão e Eva comeram o fruto e mesmo assim viveram anos e anos e anos. Quer dizer, eles não morreram. E como eu já disse anteriormente, eles precisavam da árvore da vida para ser eternamente. Como eles não comeram, eles já nasceram mortais. Eles não eram imortais. E se eles fossem imortais, qual o propósito da árvore da vida? E outra, o pessoal fala, mas ali a morte é espiritual. Como é que você encaixa morte espiritual com a árvore da vida para que eles comam e vivam eternamente? Viver espiritualmente eternamente? Dá licença, né? O texto não fala isso. E isso é o que Paulo diz de ir além do que está escrito. Eu não estou indo além do que está escrito. Eu estou seguindo o que está escrito. A serpente disse que se Eva comesse do fruto do bem e do mal, ela iria ser que nem Deus, saber o bem e o mal. E não foi isso que aconteceu? Está lá. Eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Não foi isso que a serpente falou? Que eles iam saber o que é o bem e o mal? Em terceiro lugar, a serpente disse que nós seríamos como deuses. E o próprio Deus afirma isso. Eis que o homem é comum de nós. Mas caralho, o homem já não era comum de nós quando ele criou a imagem e a semelhança? Não. Deus não criou o homem para ser livre. O homem conquistou a liberdade e o conhecimento sozinho. É isso que fica claro em Gênesis. Deus não fez o homem como ele. Deus fez inferior. Deus fez inferior, cego e ignorante. E a partir do momento que o homem buscou o conhecimento, não a prática, o homem buscou o conhecimento do que é bem e mal, Deus vai lá e pune eles. Porque Deus não queria que o homem fosse semelhante a ele. Essa é a verdade. Você tem todo o direito de discordar do que eu estou falando, você tem todo o direito de ficar bravo, de me xingar, mas o texto é claro. Você lê a passagem em Gênesis, se você analisar, você vai perceber que o que a serpente disse era a mais pura verdade, que ela não mentiu. Quem mentiu foi Deus. Quem mentiu na hora de falar assim, no dia que comer eles morrerás, morreu bosta nenhuma, viveu 930 anos. Deus ainda deixa claro que depois que eles comeram fruto, ficou igual a ele. Ou seja, era imagem de semelhança, mas era inferior. Era imagem, era só um contra o C, contra o V, fajuto e vagabundo. Se o homem era mortal, ele precisava da árvore da vida para viver eternamente, logo, não tem lógica dizer que por causa do pecado, a morte entrou no mundo. A partir do momento que Deus criou o homem, o homem já era mortal. Então, essa ideia de que Jesus morreu para resgatar os nossos pecados, o erro de Adão, é a mais pura balela. Tá ok, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o vídeo inicial de 2013. Sintam-se à vontade para comentar, para falar, para me questionar, quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço a todo mundo que assiste meus vídeos, a você que está aí assistindo até agora, que não deu stop, que não fechou o vídeo, que teve paciência para assistir até agora. Obrigado mesmo. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau.